E aí, gente? Tudo bem com vocês? Dessa vez, nosso novo episódio é em Curitiba, na casa dos meus pais, né, mãe? Eu vou filmar a mãe agora, coitada. Acabou de acordar. É mesmo, é? Vamos filmar a mãe quando acaba de acordar? Né, mãe? Ai, que bonita! Mãe, quando acaba de acordar, gente... Lembra que eu mostrei lá a foto da Simone quando acaba de acordar? Na verdade, ela é assim quando acaba de acordar. Oh, assim que ela é! Olha aquela foto lá que o Fabiano postou. Tá bom. Hoje nós temos mais um episódio. E por que que a gente tem mais um episódio? Não sei. Oi, Duduzão! Tudo bem? Oi! Olha a cara de quem acabou de acordar, gente. E você, Rafinha? Acabou de cuidar também? O vovô acabou de cuidar também? Sim! Duduzão, hoje nós temos mais um episódio. Do quê, Dudu? Mais um episódio dizendo sim pra tudo que vocês pedirem. E até o Vila Cabeça de Tejojo? É meu perigo, olha! Dudu? 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 Você pode pegar o copo d'água pra mim? Por favor, sim! Eu tô tomando café! Trafê! O que ele quer? Água! E? Pra você pegar? E? Porque ele pediu, mamãe! E? De novo, sim, pra tudo? Bora, Simone! A temperatura que você quer, meu amor! Você quer o copo pela metade, Jay? Pela metade! Mas é uma coisa do bezeiro? Quero sim! Ixi! Faça a dança da macarena! Com esse ânimo, pede pra ela fazer a animada, Dudu! Animada! É a macarena! É a macarena! Pô, filé, por favor! Pô, filé, por favor! Vou pensar no teu caso! Vai secar esse chão agora! Papai! Vai secar esse chão agora! Pronto! Vamos lá! O papai foi muito bem! Guys! Agora a gente já pode ir no Impulso Parque, né? Pera! O Impulso Parque é aquele parque de cama elástica que tem um trilhão de coisa pra fazer? Isso vai ser muito difícil! Sim! 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 Nós ficamos do lado de fora, galera! Ai, não! Tá fechado! E aí, vocês estão presos também! E agora, o que nós faremos? Só que você não vai com a minha ca... Dança aí, Ana! Ai, 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 ai! Dá um fora daqui! E aí galera! Parque! Ó! Olha a meia dele! Ele quer mostrar a meia, que bonita! A meia própria pra brincar no parque, né? Eles estão higienizando todo o parque pra gente poder usar, galera. Eles fazem isso sempre. Inclusive quando tá aberto aqui... Vai abrir agora, né? Aí por exemplo, 10 pessoas no brinquedo, brinca. Aí essas 10 pessoas saem. Eles higienizam tudo pra entrar novas 10 pessoas. Alguma coisa assim, eu não sei exatamente como é, mas eu sei. A cada 50 minutos, Dudu... Ó, o Dudu acabou de me falar. A cada 50 minutos eles limpam de novo, daí entra novas pessoas. E eles estão cuidando ao máximo com questão do coronga, né galera? E aí Duduzão, muito ansioso? E aí Duduzão, muito ansioso? Muito ansioso, Dudu? Muito ansioso, Dudu? Muito ansioso, Dudu? Olha todo esse vídeo, né? Só pra não perder o costume. Pode dizer que o pão de queijo é bem melhor? Pão de queijo é bem melhor. Não, mais alto! Pão de queijo é bem melhor. Pão de queijo é bem melhor! Nossa! Você concorda com o Dudu essa bobeira, Ana? Tudo mentira, né? Pão de queijo é muito mais melhor de pão de papai. Qual é, Ana? Chegou a hora, Dudu. A gente estava ansioso aqui esperando, galera. Bora, Dudu. Pode ser tempo, pode ser tempo. Vai, vai, vai. Coa da fé! Coa da fé! Coa aí! Faz uma dancinha agora pro pai aqui, Roquinho! Coa da fé! Sobe lá! Já caiu! Onde é que eu tô, mano? Coa! Ó, Simone! Socorro! Ô, Caio, faz um beleza aí. Beleza! Vai, Mauro! Oi, Ayla! Oi, Sofuna! É tão fofinho! Editor morrendo! Editor morrendo! Eu sei! Alguns momentos depois... Olô! Boa! Música Soldado abatido! Tá sabendo legal! Faz 10 minutos que a gente tá aqui, Dudu Beteiro! Levanta daí, rapaz! Vamo pular! Onde é que eu tô? E aí? Vamo lá, soldado! Seja guerreiro! Eita! Meu Deus! Qual é que é? Vou pular também, galera! Põe! 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 Boa! Eu já sou um mortal! E você, vovó? Já pulou muito já? Bastante já! Ó! Você acabou! Tadinha! Tá com a coluna, né? Machucada, né? Mamãe tá assim, ó, gente! Pio, eu tô andando assim de moletinha! Né, vovó? Já, Sara! Já já fica boazinha de novo e vai pular com a gente, né? Né, pai? Com certeza! De um lado, Du, pesando seus 30 quilos! Um metro e quase pouquinho! Do outro lado, Dudu, pesando seus 29 quilos! Que começa a batalha! Continua a gritar desse jeito! O que? Fala, Dudu! Fala aí, Dudu Beteiro! Merece ou não merece o like da galera? Já deu like nesse vídeo sensacional? Se você não deu like, arrebenta esse like aí! Sem dó nem piedade! Quem der like... Acabou de roubar a cena do vídeo aqui no editor, ó! Esses editor que ficam roubando a cena no vídeo aí, ó! Acabou de derrubar o Dudu à força, galera! Dudu versus Caio! Lutador de Muay Thai! Qual que você vai dar? Muay Thai! Que se chama... Piruleta ao contrário! E a briga tá tensa! Dudu de um lado vai batendo com o seu super corrente rosa! Do outro lado o Caio! Mostrando pra que veio! O Dudu foi derrubado! E o Caio é o novo rei! E ele pula! Vai pra galera! É o round 2! Dudu vai... Não, Dudu! Ó, galera! Vamos derrubar o Dudu! Bora todo mundo tacar os troços ali no Dudu! Bora, galera! Bora, bora! Derruba o Dudu, galera! Derruba o Dudu! Vai, gente! Derruba ele! Derrubamos! Oi, gente! Eu também sou filho de Deus, também quero brincar, entendeu? E eu vou pular, ó! Legal! Tô brincando! Tô feliz! Tô muito feliz! Tô muito feliz! Duduzinho! Chega, Duduzinho! Eu não quero! Desce daí, você vai ficar tonto! Vou perguntar por mim! Galera, olha que da hora! Eles têm as meias aqui! Tão de neon! E agora eles ligaram a luz neon! Piada velha! E tá todo mundo com pé de neon! Olha os pé de neon do Rafinha, gente! O Rafinha tá com pé de neon! Oh, oh! O Duduzinho também tá brincando! Larga isso, meu filho! Pelo amor! Ó, Rito, eu passei pra vocês! Ô, louco! Ei, Simone! A habilidade, hein? Ó, Rafinha tá ali! É o Duduzinho versus o Rafinha agora, hein? Vai, Duduzinho! Pega o Rafinha! Nossa! É, tá muito estranha essa luta aí, hein? Certo, não! Aê, conseguimos! Agora vai tirar a bichinha dali, meu amigo! Já vou vir dar a fé! Ó, Simone lá, galera! Olha a hora que a Simone tá, gente! Quero ver tirar daí agora! O Duduzinho disse que a gente não vai ficar com o Duduzinho! Jogador de basquete! Vai, Duduzinho! Mostra pra gente! Ui! Quase, hein, Duduzinho! Agora vai! Ui! Aê! GG, garoto! A mãe tá brigando com o filho! A mãe tá brigando com o filho! Mandando escovar os dentes! Vai escovar os dentes, filho! Não quero! Aê! Aê! E derrubou! Eu acho que a gente precisa do Biel do Beteiro aí, hein? Desafio! Ô, louco! Eu tô sendo desafiado! Você não vai se viajar! Rafa! É mesmo? Ó o jeito que eu viajar! Muito bom, Rafa! Aqui embaixo, Duduz! É só os vermelhos? Lá em cima do vermelho? Quem que alcança lá em cima? Boa, garoto! Pera aí, meus amigos! Eu tô registrando vovô Beteiro na cama elástica! Vai lá, vovô Beteiro! Aê! Hehehe! Aê! Hã? Aê! Aê! Terminamos de se divertir, estamos saindo do parque! Que foi tudo maravilhoso! E agora Duduzão? Não! Não podemos descansar. Quê? Peraí! Você falando em descansar ao invés de comer, aonde ele vai comer? No shopping? Porque eu quero escolher o que eu quero comer, porque hoje eu posso, né? Pois é, né, Simone? Ei, fala sim. Você só pode falar sim hoje. Você me ama? Você quer me dar um beijo? Sim, mas o sim é pro Dudu. Tá falando sim pra mim? Bora, galera. Vamos pro shopping. Por favor, gente. Posso comprar um vídeo? Que? É um brinquedo. Mas você tem tanto brinquedo em casa. Mas eu quero ter mais ainda. Olha lá quem tá dando oi lá, ó. Amãe? Por favor, sim. E aí, descobriu meu pedido. Por favor,zinho, me dá um beijinho. Isso, gente. Ai, eu sou. Quem que vai ganhar tanto beijo? Acho que o Dudu tá ganhando. Por favor,zinho, eu posso ganhar também? Ó a cara de inveja. Não, não, não. Tchau, tchau. Posso comprar um pincelinho com pincelinho? Sim. Olha, eu vou dizer pra vocês que foi mais rápido do que eu imaginava. Nós já achamos o bom mágico do Dudu e o Rafinha já achou a arminha que ele quer. Foi fácil, hein? Se liga, rapaziada. Sete e meia da noite, eu e a Simone estamos no Carrefour comprando massa pra pastel. E por que que do nada a gente saiu de lá do shopping? Na verdade, no vídeo foi do nada, né? Mas demorou, meus amigos. Demorou bastante. Porque nós ainda vamos comprar colchão. A Simone foi ali do lado do shopping comprar colchão. E essa máscara não parou de descer. Eu vou terminar de gravar, deu a jeito. Pro colchão King que a gente estava precisando pra colocar na casa dos meus pais. Inclusive, vou fazer um vídeo sobre isso no meu canal, Dano Beteiro. Enfim, aconteceu muita coisa ainda e nós não registramos. Meu celular tá com 8% de bateria. A gente tá comprando as coisas pra fazer pastel. O Dudu pediu pra fazer o festival do pastel. Aí a gente vai comprar as coisas aqui. Ele, a vovó e a Simone vão fazer pastel pra gente. E lá eu coloco meu celular pra carregar e registro pra vocês, beleza? Vamos pra lá? Uau! Agora, 10 e meia da noite, nós já estamos todos alimentados. Gravamos o Dudu Beteiro na cozinha, hashtag 4. O Dudu Beteiro fazendo aqueles pastéis que a gente estava comprando as coisas lá no mercado pra fazer. Enfim, eu não vou dar muito detalhe. Quem quiser ver, assista aqui no canal. Vai sair vídeo já já, beleza? Mas vocês acham que acabou? Sim! Não! Por que que não acabou? O que que o Dudu Beteiro pediu pra gente? Não pode faltar... Partidinha de Uno com os avós, né? Como? Não! Pera, o quê? Era uma partida, não era? Não, eu não falei nada. Vou jogar até começar! Gente, esse dia maravilhoso vai ficando por aqui. Deus abençoe por assistirem. E até o próximo vídeo aqui na Família Beteiro. Valeu, gente! Fiquem com Deus e tchau!